Fala meus amigos, viajantes e aventureiros, primeiramente uma boa tarde a todos vocês. Estamos a caminho de um ponto turístico aqui de Nova Petrópolis, chamado Ninho das Águias. Então, estamos descendo aqui a serra. O dia hoje amanheceu meio que nublado, daí eu pensei, caraca, mano, não vamos conseguir conhecer esse lugar. Porque na primeira vez que nós fomos conhecer esse lugar aí, de repente, devido à pandemia, acabamos não conhecendo, né? Estava interditado e tal. Chegamos até ali na porta, só que não poderia entrar, ter acesso. Então, daí hoje é a nossa segunda tentativa e vocês vão acompanhar e vão conhecer junto com nós. Esse Ninho das Águias é um lugar bem alto aqui da Nova Petrópolis. E tem voos, tem bastante coisa lá. Eu vou tentar mostrar tudo de preço, o quanto tempo, tudo que eu tiver acesso. E eu vou mostrar pra vocês, porque o intuito desse vídeo é nós conhecermos os lugares e poder ajudar vocês de alguma forma. Então, a ideia é essa. Eu espero que, tô bem otimista, espero que vai dar certo. Aí tem uma sinalização ali agora, ó. A cinco quilômetros, Ninho das Águias. Pra quem não sabe, ela é uma rampa de voo. Não sei se você está vendo, mas é bem aqui, ó, à esquerda. Aí aqui tem uma... Tem uma placa ali, ó, sinalizando. Não deu pra ver por conta da... É, tem esse... Tem um trechozinho aqui de... Eu acho que eles estão... Estão reformando. É um trecho meio off-road. Mas, assim, é bem tranquilo. É bem tranquilo, porque... Como não é tão longe, na primeira vez que nós veio... Viemos com o nosso Celta, né? Nós tínhamos Celta. Então, lugares assim próximos nós íamos com Celta. Então, foi bem tranquilo com Celta. Celta era 1.0, então, imagina. Então, imagina. Aqui, bem no meio, aqui, tem... Tem as placas, olha só. Tem aqui, ó. Ninho das Águas de Rampas de Voo Livre. A 3,6 km. Então, tem mais 3 km de... De estrada, sim. E ontem, ontem fez chuva aqui. E tá quase bem seco, entendeu? Porque hoje... 10, 2, 11, 11, meia... Que tá... Tá sol. Daí acabou... Não ficando tão... Tão úmido, né? Acabando secando algumas coisas que tem aqui. Pode ver aqui. Quem olha assim, a estrada parece que nem choveu ontem. Então, no caso, são... Eu acho que uns 4... São uns 4 km... De estrada de chão, assim. Porque na primeira vez que eu vim, eu vim tão ansioso. Eu até filmei também, mas só que daí cheguei... Chegamos lá... Tava fechado. E daí, por isso que eu não subi o vídeo. Porque daí o vídeo ia ficar na metade. E ninguém ia entender nada. E por final, aqui... Tem uma placa, ó. Ninho das águias. Aí tem uma placa sinalizando a esquerda. Porque aqui tem uma direita. Tem dois caminhos ali. E tem a esquerda. Então, assim... Eu achei muito bem sinalizado. Não tem como você se perder. Porque tem pessoas que tem medo, né? Ah, mas eu vou me perder. Eu não conheço nada aí. E olha só que legal. Tem até um cemitério aqui ao lado, ó. Mais uma outra placa ali, ó. Dizendo que é 2,8 km. Olha só o cemitério. Que legal. Então, assim... Pessoas que têm medo de... Pessoas que nunca foram pra lugares assim que têm medo... Podem ficar tranquilos que... Passam carros também. Olha só. Daqui pra frente já é asfalto. Olha só. Tá vendo que tá cruzando o carro aqui, ó. Passa os carros também. Não fique com medo. A estrada é bem sinalizada. Agora são 2 km... E 800 metros de asfalto. Pode ver que tá asfaltado aqui. Então, assim... É bem tranquilo, entendeu? Questão de sinalização... Show de bola. E... Uma coisa boa também é que o asfalto é bem novo. Eles fizeram recentemente, não sei o certo. Mas, assim... É bem recente. Eu acredito que eles vão asfaltar tudo... Pelo que eu tô vendo ali embaixo, a obra. Bem-vindo, Ninho das Águias. Chegamos, pessoal. Não sei se tá aberto. Vamos se informar agora. Vamos ver se tá aberto, se não tá. Se tá funcionando. Olha só que lindo. Olha só que lugar incrível. Hoje tá... Olha só o estacionamento como é amplo. Não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas... O estacionamento é muito amplo. Hoje só tem 3 carros. Vamos estacionar aqui já... Vamos dar continuidade. Obrigado. E aí... Daí ali é a entrada, né? Por onde a gente veio. Aqui é o estacionamento. Daqui é o estacionamento. Nosso carro ficou ali, ó. Tá vendo? Daí aqui é o banheiro. Olha só que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha só que linda. Fizemos uma foto bem aqui, ó. Se você vem pra cá, pro Ninho das Águias, fique aqui, ó. Olha só onde que eu tô. Tô bem na ponta aqui, ó. Tô aqui na ponta. Fica aqui, posiciona o celular horizontal, nesse ângulo aqui. E eu fiz uma foto ali, ó. Então, se você vem pra cá, já é mais uma dica aí. Um ângulo bacana pra você fazer a foto. Que pega as flores aqui. Pega um pouco do telhado e pega esse cenário lindo. Então, vai aí mais uma dica pra vocês. E há muitas dicas aqui. O que eu puder é ajudar vocês. Aqui é os banheiros. Olha só que legal. Aqui é os banheiros. Tem um espacinho aqui, ó. Muito bom, muito bom. Olha só essa vista. Meu Deus do céu. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha só. Muito alto. E assim, o tempo, eu perguntei pro segurança ali. Ele me informou que dependendo do tempo, não tem voo. Então, eu vim com a expectativa de fazer voo. Mas ele falou que não tem instrutor aqui. Então, quando não tem instrutor aqui, é que o tempo não tá legal. Então, mais uma dica pra vocês que vêm. Pesquisem muito tempo. Ou, se puder, liguem. Pra um daqueles contatos ali que eu deixei pra vocês logo no início. Porque eu vou até mostrar aqui pra vocês de novo. Onde que fica o número. Logo no início do vídeo eu mostrei pra vocês. Mas aí eu vou realçar mais uma vez. Olha só. Voo duplo de Asa Delta. Olha só. Tem o número do Heldo Souza. Olha o número do WhatsApp dele, ó. E tem o número do Asa Delta Sul. Olha só o número dele. Então, entra em contato. Vou mostrar aqui mais um outro número aqui. É de várias. Pra vocês. Só pra realçar mesmo. Colocar mais próximo aqui pra vocês darem uma olhada. E entrar em contato com eles. Pra ter maiores informações de horário, de dias, data. Eles são pessoas qualificadas em que podem ajudar vocês aí. Há uma orientação melhor sobre o voo. E vou mostrar mais pra vocês lá pra cima. Mas tem um lugar deslumbrante. Meu Deus do céu. Olha só que lindo. E assim, o espaço é muito, muito grande. E o pôr do sol aqui é a coisa mais linda. Eu vi fotos. Provavelmente eu vou vir em algum dia. Pra mostrar pra vocês o pôr do sol desse lugar aqui. E aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto